Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Então galera, na aula anterior a gente falou dos templates groups, então a visualização e a nossa metodologia foi passada para vocês, para vocês terem uma ideia, uma base de como seguir nessa versão do Zabbix 7.0 referente aos grupos de templates. A parte teórica e a parte visual, a gente está vendo passo a passo para poder ter um entendimento para depois a gente cair dentro, em cima da nossa monitoração. Então vamos voltar aqui nos Zabbix front-end, templates e grupos, vamos falar de grupos de host. A lógica do grupo de host, deixa eu só pegar ele aqui, encostar aqui, esconder o menu. Temos aqui grupos de host, mesma lógica de sempre, filtro pelo nome, podemos aplicar e limpar o nosso filtro. Temos aqui o nome, a quantidade de host que está associada a esse grupo e temos aqui a informação, caso a gente queira colocar uma informação referente a esses grupos. Temos aqui criar grupos, clicando em criar grupos, a mesma metodologia. No caso aqui ele está criado de uma forma simplista. Porém, a minha recomendação é você seguir o mesmo padrão, a mesma lógica do grupo de templates. Então podemos colocar empresa barra alguma coisa, podemos botar o que é esses host, qual é a função dele, qual é a aplicabilidade e afins. Igual temos aqui, um padrão, ele traz aqui uma visualização de um padrão para vocês, a aplicação database, discovery, host, hypervisor, linux, server, virtual machine e Zabbix server. Aqui embaixo a gente pode ativar host, por aqui, desativar os host, por aqui, ele vai mudar o status dele para vermelho, porque está desativado. Vamos ativar novamente. E daqui mesmo podemos excluir esses carinhas aqui, tá? Por aqui. Aqui embaixo tem uma quantidade, no caso aqui temos sete até o momento, apresentado aqui. Beleza galera? Então assim, a lógica é a mesma que eu já pontuei do grupo anterior, né? Que é os templates groups. Então é de suma importância você está alinhado com isso, está desenhado o fluxo. Está desenhado como você vai configurar e manutenir isso aqui. Então, para um ambiente simples é tranquilo, mas você independente do tamanho, já tem que seguir na lógica de ter um padrão de configuração, para você não ter problemas para manutenir e nem problemas de permissoramento. Beleza galera? O grupo de host é bem tranquilo também, já está apresentado aqui. E vamos seguindo para uma próxima aula. Tchau.